Seus canárias! Covardes! Malditos! Força e honra! Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do direito humano não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Boa tarde a todos, delegado Caveira, deputado federal pelo PL do Pará. 22 frentes parlamentares se uniram com uma finalidade só. Ninguém aqui é palhaço para aguentar durante todo esse tempo o STF patrolando, destruindo as nossas prerrogativas no Congresso Nacional. Atitudes já deveriam ter sido tomadas a tempo. Pedido de impeachment de ministros é o que não falta. Porém, Rodrigo Pacheco, o covarde do Senado Federal, nada faz para ajudar o Brasil. ministros, ministros legislando literalmente, querendo aprovar drogas para destruir a família, querendo legalizar aborto, que vergonha para essa ministra que já deveria estar aposentada. E ainda agora, o estupim de tudo, o marco temporal. Quando mexe no bolso do brasileiro, se juntam forças. E é disso que estou falando agora. Esta força que uniu aqui no Congresso Nacional é tão somente, apenas, porque está mexendo no bolso de muitos brasileiros. A Frente Parlamentar da Agropecuária não aguenta, os produtores rurais não aguentam tantos abusos. Estão querendo dividir o nosso país. Sabemos que a Constituição é muito clara. Os poderes são harmônicos e independentes. tanto o Executivo, o Legislativo, quanto o Poder Judiciário. E assim deveria permanecer, se não fosse os semideuses, que nós sabemos que isso aqui é uma guerra espiritual, na verdade são demônios que querem acabar com o nosso Brasil. E essa Casa de Leis não pode ficar calada, não pode retroagir. O STF está legislando há tempos para destruir o Brasil. Não se vê o STF legislando para deixar um canalha igual àquele governador que foi condenado a 400 anos de cadeia a apodrecer no lugar onde ele deveria estar. Lula deveria estar preso e está presidindo o Brasil. Nós estamos de cabeça para baixo. Espero que estes homens e mulheres que aqui deram a cara, não retraiam um só milímetro. Doe a quem doer e custe o que custar. Ou vamos libertar o Brasil neste momento destes abusos, ou vamos amargar eternamente nós, nossas famílias, os netos, os filhos e todo o nosso Brasil. Que Deus proteja a nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estamos juntos. Boa tarde a todos. O senhor gostaria de falar sobre essa invasão de competência do STF. principalmente, nós temos observado isso há anos, mas principalmente no atual momento, em casos gravosos, em casos polêmicos, liberação de drogas. Senhores ministros do STF, principalmente os senhores que votaram favoravelmente a liberação das drogas. Além dos senhores invadirem competência deste parlamento, os senhores estão beneficiando apenas os traficantes, em detrimento das nossas crianças, dos nossos jovens. liberação do aborto, ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, a senhora está aposentando, presidiu sua última sessão no CNJ e também no STF. Mas antes de aposentar, sujou as suas mãos com o sangue inocente de crianças, liberando o aborto. A senhora jamais será esquecida, mas não pelos seus feitos positivos, mas por ter liberado a morte de crianças no Brasil. Eu vou festejar a sua saída do STF antes que faça mais estragos. Estou falando aqui amparado pelo artigo 53 da Constituição, que qualquer pessoa alfabetizada entende que o deputado federal é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. E não como o ministro Marco Aurélio falou, tem que estar intimamente ligado ao mandato. Marco Aurélio que soltou o traficante, chefe de facção criminosa André do Rebe e nem investigado foi. Eu quero investigação dessa soltura para saber o que aconteceu. Senhor ex-ministro Marco Aurélio, soltar um chefe de facção criminosa que trafica toneladas e toneladas de cocaína do Brasil para o exterior e dentro de solo brasileiro. Qual o motivo dessa soltura? Tem que ser investigado. Não investigar o jornalista Alexandre Garcia, um homem com mais de 70 anos. Abortistas, vocês têm sede de matar? Abortistas, vocês têm sede de matar? Então matem bandidos que tem aos montes e deixem as nossas crianças em paz. Seus canalhas, covardes, malditos! Força e honra! Muito bom, professor. Obrigado.